A largada de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, para a primeira regata oceânica da Atlantis Cup Regata da Autonomia. Uma largada com pouco vento, com a frota a sair compacta, rumo à Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. 22 voleiros a proporcionarem um espetáculo visual, digno de ser apreciado mesmo a partir de terra. Num arquipélago, obviamente ligado ao mar, o espetáculo dos cruzeiros é também uma forma de cativar os mais novos para a prática da vela. É uma motivação para os miúdos, não sei se reparou hoje, nós temos uma escola de vela a funcionar, com barquinhos pequeninos, e eles estavam na largada da Atlantis Cup, foram lá, porque é sempre um incentivo verem os barcos grandes a sair. Um açoriano é, digamos, um ser náutico por excelência, porque as condições geográficas assim o impuseram, e esta regata vem precisamente a um encontro do que é ser açoriano. A primeira etapa oceânica da Atlantis Cup contemplou uma ligação de 93 milhas náuticas entre Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, com pouco vento nas primeiras milhas e com a já característica oscilação na sua direção a dificultar a passagem pela ponta da ferraria. A Atlantis Cup, que na edição deste ano, apresenta algumas novidades. Também a possibilidade de seguir as regatas em tempo real, através de uma simples aplicação de telemóvel recorrendo ao sistema Coindo. Em qualquer parte do mundo, é fácil saber para onde, em que posição, a que velocidade se navega na regata da autonomia. O Clube Naval da Horta contratou com uma aplicação, portanto, um sistema digital para fazer trekking, muito simples ainda, obviamente com telemóvel, baseado em telemóvel, mas que a tentativa de cumprir aqui três objetivos. Um primeiro objetivo que é, do ponto de vista da organização e da segurança, acompanhar os barcos e perceber onde é que eles estão em cada momento. E depois, um segundo objetivo que é, qualquer pessoa, em qualquer lugar, no seu telemóvel, no seu tablet, na sua smart TV, pode estar a acompanhar e, desta forma, também a regata poder chegar a mais pessoas e não apenas aquelas que estão na borda de água. E um terceiro objetivo, que é óbvio também, dar visibilidade àqueles que nos apoiam e que patrocinam esta regata. A primeira embarcação a cortar a linha montada em Porto de Pipas, Angra do Heroísmo, levou menos de 15 horas a ligar São Miguel e Terceira. O Afrodite, de Rui Mendonça, participar em Open, depois de uma década de ausência, regressa à Atlantis Cup com uma belíssima prestação. É verdade, depois de vários anos ausentes das Atlantis Cups, acho que foi uma boa entrada, com uma chegada em primeiro na linha e com uma viagem muito, muito agradável. Como, provavelmente, até tiraram imagens logo à largada, foi espetacular. Depois tivemos muito trabalho, com pouco vento, ao longo da costa de São Miguel, mas depois chegou o vento e foi andar maravilhosamente. E, de facto, conseguimos chegar em primeiro lugar na linha, o que era o nosso objetivo. Quem compete na Atlantis Cup, no Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro, está em ORC. O Again X de Luís Quintino continua a manter a sua superioridade, tendo sido o mais rápido na classe. A regata correu bem. A primeira parte foi duríssima, porque não tínhamos vento, e a segunda parte tivemos um bocado de vento demais. E estávamos preparados com velas, foi pouco vento. Mas correu muito bem, graças à tripulação. Foram fantásticos, foram fantásticos. Ainda só tenho que agradecer a eles todos, ou o Eliane, ou o José Gonçalves, eles todos. Classificação no final da quarta regata. A Again X se lidera na divisão A, seguido pela embarcação Pardal. Em ORCB, a liderança continua a ser de Alegro Vivace, de Eduardo Barcelos, seguido pelo Jolly Jumper. A Atlantis Cup é organizada pelo Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada, Angra Yacht Club e Clube Náutico de Angra do Heroísmo. Tem o alto patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E alaşia com o Clube Naval da Horta, em direção a葬 Words JOs about in factor para 50 anos. Tchau!